1A é boa, 3 não é demais E quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, rasgo meu paredão Sou um solteiro, safado, viciado em rabetão 1A é boa, 3 não é demais E quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, rasgo meu paredão Sou um solteiro, safado, viciado em rabetão Daqueles cabra e flecha, quicando até o chão Vai quicando, vai quicando Sou solteiro, safado, quicabrindo e fechando Vai quicando, vai quicando Sou solteiro, safado, volta aí que eu tô chegando Vai quicando, vai quicando Sou solteiro, safado, quicabrindo e fechando Vai quicando Vai quicando, sou solteiro, safado, volta aí que eu tô chegando 1A é boa, 3 não é demais E quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, rasgo meu paredão Sou solteiro, safado, viciado em rabetão 1A é boa, 3 não é demais E quanto mais eu pego, eu vou atrás Pago de tudo, rasgo meu paredão Sou solteiro, safado, viciado em rabetão Daqueles cabra e flecha, quicando até o chão Vai quicando Vai quicando, vai quicando Sou solteiro, safado, quicabrindo e fechando Vai quicando, vai quicando Sou solteiro, safado, brota aí que eu tô chegando Vai quicando, quicando, vai quicando Sou solteiro, safado, brota aí que eu tô chegando Vai quicando, quicando, quicando Sou solteiro, safado, brota aí que eu tô chegando Grava aí, Renato Mim Eita, porrosa Os filhos de Sessé e eu, fique ao vivo Bota a pressão Churrascaria, que bom A melhor churrascaria do Brasil e do mundo Valeu, os filhos de Sessé, tamo junto Saudade do tempo que a gente virava à noite no celular Batendo papo de coisa aleatória sem ver o tempo passar Mas nosso jeito imprevisível de se gostar Mantendo o contato direto, depois sumi do nada Hoje eu te procurei, tu estás no Face e você não estava Aleatoriamente, hoje estou carente do nada Aleatoriamente, estou pensando na gente do nada Manda aí um sinal de fumaça Aleatoriamente, hoje estou carente do nada Aleatoriamente, estou pensando na gente do nada Manda aí um sinal de fumaça Olha a saudade do tempo que a gente virava à noite no celular Batendo papo de coisa aleatória sem ver o tempo passar Como é que tá? Mas nosso jeito imprevisível de se gostar Mantendo o contato direto, depois sumi do nada Hoje eu te procurei, tu estás no Face e você não estava Aleatoriamente, hoje estou carente do nada Aleatoriamente, hoje estou carente do nada Aleatoriamente, estou pensando na gente do nada Manda aí um sinal de fumaça Aleatoriamente, hoje estou carente do nada Aleatoriamente, estou pensando na gente do nada Manda aí um sinal de fumaça Manda aí um sinal de fumaça Equipe, o suarista de bandão Pra gordinho Show! Grava aí Renato B O cheiro de Cécea é o vivo Você pode me ouvir, e tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Olha aqui, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Felipe de Muga, são o rei Bora, café, cerveja Será que o forro zerou Bora, né, de bandóis Show! Você pode me ouvir, e tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Saudade, tem nome, sou eu O coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha que tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho e tô Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e deido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempão que eu tô de olho e tô Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e deido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janícia tá com carinho, só não pode se apaixonar Se a cara não vai sentir, só não pode se apaixonar A janícia tá com carinho, só não pode se apaixonar Se a cara não vai sentir, só não pode se apaixonar Estouro! Meu patrão João Velho e Luthier Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho e tô Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e deido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janícia tá com carinho, só não pode se apaixonar Se a cara não vai sentir, só não pode se apaixonar A janícia tá com carinho, só não pode se apaixonar Se a cara não vai sentir, só não pode se apaixonar Equipe do chapéu, viola do TT, gol do Lourinho Paredão dos Manos, de Lagoinha, barra e antivulgação É diferente, seu menino, show! Grava, Renato Mim, repertório no voo Primeiramente com as suas armadas Olha, já me machucando as suas paladas Eu tô querendo uma conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você correva, me atacando e eu só com um beijo dou o toco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armadas Já me machucando as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o toco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte Olha, são dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o toco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte Olha, são dois corações Disputando quem é o mais forte Grava, Renato, Luiz Gaspa, Tito e Pesá Equipes, Polêmico Crie, Raquel, Divulcação Os filhos de Sessé Essa é pra matar os corações Ai, meu Deus Bora, Beijane, Lima Grava, Renato, Luiz Baby, esquece Foi você que errou Me deixa, esquece Se já tem um novo amor Fácil, simples Basta só querer Sei, vou sofrer Pois você já não me quer Chamei Chamei Te quis com todo amor do mundo Eu sonhei Com amor que não tem fim Sofri Baby, te queria tanto Fui além do horizonte Por você Por você Te pedir A gente entregou A gente entregou Só querer E sei, vou sofrer Pois você Pois você já não me quer Te amei Te amei Te amei Mas com todo amor do mundo Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Com amor que não tem fim Sofri 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 É de divulgações É de divulgações Equipe, suagem de pantão Paranão do rola Também É de divulgações Gol do Cervagio E o paranão dos mãos É de divulgações Olha aqui eu tô invocado É que essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tá sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Subdivisando Subdivisando E pra te convocar Eu faço tudo te olhando Subdivisando Olha aqui eu tô invocado E com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente, me vai ser um jogão Olha aqui eu tô invocado E com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente, me vai ser um jogão Descubrisando, subo deslizando E pra de novo trocar, eu faço tudo te olhando E pra de novo trocar, eu faço tudo te olhando Bora, vai, chama, chama, chama Meu patrão é o Sérgio Bala Bora aí, meu maluco, falei não Será do forrozerô? Leve lá, divulgações Deixa uma moto na barca dos forrozerôs Bora, vai, é minha preferida Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse a Deus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vim me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse a Deus O nosso amor chegou ao fim Olha que não Eu não consigo acreditar E que você só me usou E enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vim me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Equipe, os farristas de portão E raquete, divulgação Bora, Carlinho É pra tocar no paredão O filho de Céssia é ao vivo Sem poder sair Tava em casa de quarentena Nas redes sociais Conheci uma morena Gostei, curti, chamei Eu vi um vídeo dela À duas horas da manhã Dançando o xerecard No story no Instagram Olha, curti a foto dela E curti o logo doce Chamei ela pras ideias Novinha, qual é a sua? Eu vi um vídeo dela À duas horas da manhã Dançando o xerecard No story no Instagram Conte uma foto dela Ela curti o logo doce Chamei ela pras ideias Novinha, qual é a sua? Eu tô apaixonado Mas sem um problema Eu conheci ela Em plena quarentena E se eu pegar meu carro E curti e ver Vai dar problema Eu não quero perder O meu amor de quarentena Eu tô apaixonado Mas sem um problema É que eu conheci ela Em plena quarentena E se eu pegar meu carro E curti e ver Vai dar problema Eu não quero perder O meu amor Eu vi um vídeo dela À duas horas da manhã Dançando o xerecard No story no Instagram Olha, curti uma foto dela É curti o logo doce Chamei ela pras ideias Novinha, qual é a sua? Eu vi um vídeo dela Às horas da manhã Dançando o xerecard No story no Instagram Curti o apoio dela Ela curti o logo doce Chamei ela pras ideias Novinha, qual é a sua? Eu tô apaixonado Mas sem um problema É que eu conheci ela Em plena quarentena E se eu pegar meu carro E curti e ver Vai dar problema Eu não quero perder O meu amor De quarentena Eu tô apaixonado E mais sem um problema É que eu conheci ela Em plena quarentena Se eu pegar meu carro E curti e ver Vai dar problema Eu não quero perder O meu amor De quarentena Pede divulgações LB7 CD Bora do Teteu Equipe Chabel Vira Tão junto Grava Renato Luiz Show Bora Wilson Moura Diabo e Calventão Vai do Campo Bora Mila Sara Gol do Lourinho Repertório novo Vem cozinha Oh baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com olha bandido Dizendo não para Não para Tô gemendo Olha manhoso Pedindo pra mim Da tabada da raba Tô com saudade De te deixar louca Te beijar tua boca É chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade Olha de te deixar louca Te beijar tua boca É chamar de safada Despelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Boa jovem Teracati Deixão de lima Cleber Logo divulgação Salve a convencida Oh baby Meu cheiro tá grudado Olha no meu Tô vento Tudo sai da minha mente Não E brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com olha bandido Dizendo não para Não para Tô gemendo Olha manhoso Pedindo pra mim Tá na balada Tá na raba Eu tô com saudade De te deixar louca Te beijar tua boca E chamar de safada Despelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca Te beijar tua boca E chamar de safada Despelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô cansado, a cara que te deixa louca Te beija a tua boca, chama de sapata Tô espelhado, nós desuados É puxão de cabelo, é tapão da rava Grava, Renato e Pofosa São Mário Divulgações Pissaria Primo Toca aí no paredão dos mano Os filhos de Zezé Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível E tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um polozeiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu gosto quando ela embrasa Me abraça na caminhonete Segura a minha mão Até o radar tirou a foto Se eu tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota é pra poder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Como é que dá? Mas inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui e na sua frente Olha que meio bagunçado Cheguei com o volume do som tampar Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra que só olhar pra si Não é bem assim É coisa do outro nível Eu me acho incrível Quando cê olhar pra mim Eu gosto assim Dá pra nascer um forrozeiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Quem sou eu sem ela? Eu gosto quando ela embrasa Me abraçar na caminhonete Segurar minha mão Mas até o Hadar tirou uma foto Se eu tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota é pra poder E ver o sol nascer, faça o que cê quiser E mais inventar outro rolê Que tem de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota é pra poder E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Que tem de viver só com amor e fé Olha aqui, nós bota é pra poder E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas inventar outro rolê Que tem de viver só com amor e fé Vai, né, divulgação Fiat do amor Chinasson Rádio Líder, F.M. de Lagoinha Bora de Alta Souza Meu patrão é o do taxista Cramassani, Baraúna Bora, né, divangóis Damião, divulgação Alô, Carlin, Gapa e Renato Mix Rádio Lá Cranassani P sofrucação